Esse é meu vinho Artista completo, desfilante carnaval, premiadíssimo, tem um carisma simpaticíssimo, nos visitou, Silvinho Fernandes Esse é meu vinho Ele é um artista completo, carnavalesco, premiado do nosso carnaval carioca, artista, artista da noite, do dia Ele é um completo artista mesmo com A maiúscula Silvinho Fernandes, estou sendo exagerado? Imagina, um dom que Deus dá pra gente, né Fernando? Acho que a gente não pode desperdiçar Eu desde criança sempre fui muito exibido Sempre gostava de aparecer na escola, nas festinhas, nos trabalhos E aí a gente vai desenvolvendo uma arte, um talento que a gente nem sabe que a gente tem E aí fui enveredei pro carnaval Há 30 anos que eu fiz o ano passado Eu comecei meu trabalho com carnaval, com fantasias de luxo, fazendo fantasias para clientes E as minhas próprias fantasias e também os desfiles Eu sou do tempo, dos desfiles de fantasias, daquele glamour, do Hotel Glória E aí também com isso fiz uma carreira internacional apresentando meu trabalho Sempre desfile para turistas e tudo Até chegar a Turma Ok Quando eu descobri a Turma Ok, que eu estava em 2001 Mais ou menos assim eu fiquei em depressão, que eu perdi a minha mãe E aí o carnaval já não me absorvia tanto E aí eu descobri a arte de me transformar, fazer show de transformista Então eu já estou também há 13 anos fazendo esse trabalho Sou apresentadora de um bar, lá em Cascadura já há 3 anos também E aí criei um personagem, faço brincadeiras com o público Entendeu? Faço entretenimento E também fiz espetáculos em teatro E uma série de coisas, Fernando Vamos ver algumas fotos que você trouxe pra gente Que é um escândalo, o primor Olha só Olha o personagem Cici Diamond Aqui foram, quando eu fiz 9 anos de carreira Então tem 9 clothes, 9 looks Lá no Bar do Hélio Que é um barato lá, sabe? É embaixo do viaduto de Cascadura Mas é um bar, você fica muito à vontade E tem show todo final de semana Eu faço show lá 15 anualmente Agora você montou um teatro de revista recentemente Que é um espetáculo musicado, lindíssimo Então, eu como sou pesquisador também de arte, de teatro, de Broadway Pesquiso também você, né? Tenho fotos suas, dos seus primórdios Então eu me especializei em musicais da Broadway E ano passado foi a maior aventura, não é? Fui convidado no Teatro Zimbisque Pra montar um espetáculo sobre a vida de Cole Porter O grande Cole Porter, 50 anos depois da sua morte Foi um sucesso Agora você que batalha muito na noite No show business O que que falta realmente Claro que eu sei a resposta O que que falta realmente Pra nós todos estarmos em cena Mais o que? Patrocínio, não é? Patrocínio, investimento, né? Tem os empresários acordarem E ver que o Rio de Janeiro é um celeiro maravilhoso de artistas, não é? Não precisa estar na Globo, não é? A gente faz o nosso trabalho independente Olha aqui, ó Minhas últimas fantasias também pra te mostrar Concorreu, né? Eu sou assim, sou aderecista Sou produtor Sou apresentador Sou professor também de carnaval Criei um curso também durante sete anos na Faetec E faço de tudo um pouco, entendeu? E faço sucesso Nosso amigo Milton Cunha Isso Caiu uma festa recente Faço muito trabalho comigo também Entendeu? Só a homenagem não paga as contas, não é? O Fernando Hesco A gente precisa trabalhar Não é? Então eu tô aí na luta Agora e os teatros estão abertos para esse tipo de espetáculo? Ué, a gente tem que entrar nos editais, não é? Nas concorrências, né? E os teatros particulares? Também Tem que estar mostrando os vídeos, as fotos E acreditarem na gente, não é? Eu tenho esperança que o Cole Porter a gente vai fazer de novo Esse ano ainda E tem também um projeto para Irving Berling Também que é um grande compositor da música americana Eu gosto desses standards Entendeu? E aí eu coloco as pessoas que têm talento, né? Para trabalhar comigo, né? Só trabalho com Cláudia Celeste, com Aloma Pessoas assim que... Virando expoente da noite Também Lord Noorcio Também faz parte do meu elenco E é isso Quero trabalhar ainda com o Fernando Hesco Dá falta no meu currículo Carnaval para você é o quê? Carnaval é ilusão Mas eu me profissionalizei Porque eu mesmo que crio as minhas roupas E também faço roupas para clientes Mas é assim Aquela coisa que você esquece da vida, né? Fernando Quando você está com fantasia de luxo Eu me sinto assim um rei Literalmente Entendeu? As pessoas vêm E os turistas adoram No Brasil também Saiu do Rio de Janeiro Nós viramos assim Parece assim Uma coisa do outro mundo Entendeu? Fantasia de luxo É um trabalho primoroso É uma arte Não é qualquer pessoa Que tem a técnica Entendeu? E eu me especializei em isso A arte de fantasia de luxo Telefone para contato E-mail O que você quiser Bom, meu Facebook Eu tenho minha homepage Que é Silvinho Fernandes E telefone para contato 973467283 Tem muita foto Tem muito vídeo no Youtube Meu trabalho de transformista É Cici Diamond Diamond Diamante em inglês Bom, Silvinho Fernandes Cici Diamond Um grande artista Nesse conjunto todo Nós brasileiros Precisamos um pouco de alegria E ele e esse naipe de artistas Trazem alegria para a gente Fernando Resch Trazendo cultura E gente profissional do Rio de Janeiro Esse é meu rio